Fui-te em uma madrugada Ainda deitar e abraçar o sol Aves, oi som no céu amado No canto trilhado Chegou-me o eco do sol Ai, se os homens todos soubessem Ir como eu ver nascer a luz Não fariam mais noites gregas Negras de noite branca Aves, oi som no céu amado Aves, oi som no céu amado No canto trilhado Chegou-me o eco do sol Do sol Aves, oi som no céu amado